As paredes cagadas de sonhos e tradições São tantos os corações Tantas as almas lembradas das pinturas em torada Na melodia de um fado que foi triste e magoado Na voz de quem cantava a catedral da festa brava O licário do furcado Herdei-se tanta glória Nos furcados do aposento Sossei o toiro aconteiro Solta-lhes logo a memória As toiradas que são história Do furcado de alto Doce a seco